Vou passar a palavra a um arquiteto, ao professor José António Bandeirinha. É arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, exerce profissionalmente e é professor catedrático do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, onde se doutorou em 2002, tomando como referência central a arquitetura e a organização do espaço, tem vindo a dedicar-se ao estudo de diversos temas correlados, aliás, cidade, habitação, teatro, cultura. Publica regularmente e é autor de diversos livros e de algumas decenas de artigos, muitas delas dedicadas ao património e ao impacto do projeto SAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, um projeto arquitetónico e político criado poucos meses depois do 25 de abril de 1974. Esta fusão entre arquitetura e participação direta, numa tentativa de atender às necessidades de populações desfavorecidas, foi um dos projetos mais pioneiros na Europa do seu tempo. A sua palavra. Muito obrigado. Também quero agradecer à organização do Congresso de ter-me convidado e, sobretudo, ter-me posto numa mesa de historiadores. Eu sou arquiteto, não sou historiador, mas os historiadores, não querendo exagerar, mas como alguém dizia, são os meus bravos. São aqueles em quem eu confio, para depois poder também utilizar a história. E se eu a utilizar de forma indevida, peço que me corrijam. Eu não tinha visto o filme de Wolfgang Becker, de 2003, que dá origem ao tema desta mesa. Então, fui sacar, como se costuma dizer, uma versão da neta. Mas não tenho muito jeito para isso, portanto, saquei uma versão de muito baixa definição e, como não sei alemão, saquei uma versão dobrada em italiano. Com uma voz ronfanha, eles lá iam daqueles sujeitos melodramáticos. E, de vez em quando, eu percebia que eles queriam dizer de Mütter e diziam lá Nostra a Mama, mas com um sotaque anasalado. E, perante este enredo melodramático, mais ou menos credível, muito previsível, devo dizer-vos, este é o filme extremamente previsível, neste som martelado da dobragem, sem entender o som original, dei comigo a pensar, invariavelmente, e como muitos dos oradores que me cederam, não só nesta mesa, em António Graves. E, novamente, só desse modo consegui sair do enredo do filme, mas o facto de ser dobrada em italiano também não foi alheio a esse pensamento. E, em particular, pensei na questão da organicidade. Na questão da organicidade, e particularmente na organicidade em Itália, e particularmente de um sardo que vai estudar para o Politécnico de Turi, que vai para uma zona central da Europa, para a capital da Sarboia, para o centro da aristocracia europeia, na época em que ele foi. E, como ele foi teorizando tudo, como ele foi criticando, desde logo, Benedetto Croce, como ele foi também falando na figura e no papel, sobretudo no papel complexo alto, como uma figura orgânica dentro do contexto hegemónico da organização comunista, particularmente dentro do Partido. E o Gramsci interessa-me aqui também para falar da Itália, porque o que eu vou falar tem um contexto muito italiano, mas queria aproveitar esse contexto, mais ou menos histórico, para falar sobre a questão da cidade. E, particularmente, também sobre a forma como a questão da cidade se traduz nas esquerdas contemporâneas. E porquê as razões dessa tradução? Ao longo do... Avançando os anos, ao longo do pós-guerra, alguns grupos na Itália posicionaram-se também relativamente às novas formas de capitalismo, deste capitalismo impregnante e difuso. Manifestando, ou traduzindo a manifestação de um desejo de separação, talvez até mesmo de oposição, a esta gradual, mas inelutável, ou aparentemente inelutável, integração das coisas culturais nas formas políticas da democracia liberal, do demo-líbero-líbero. Pensei também em Ranieri Panzieri, um dirigente do PSI, que foi tradutor de Marx para o italiano, que dirigiu a revista Mundo Operário, que abriu a relação intrínseca e direta entre capitalismo e aquilo que o capitalismo, que eu ponho em traspas, designa ainda hoje, desde há 50 anos para cá, como inovação tecnológica. O Mário Tronti, que foi, juntamente com ele, com o Panzieri, embora membro do PSI, mas fundou o Esquaderno Operário. E também, já aqui citado, inevitavelmente, António Negri, campeão da heterodoxia. Esta ideia de autonomia vai reemergir, obviamente que agora vamos citar, está neste contexto, como uma possibilidade de enfrentar, de confronto mesmo, com este capitalismo, que alguns chamam de neocapitalismo, a enfrentá-lo por dentro. E aqui está a sua inovação. A possibilidade de vir a enfrentar por dentro. Essa possibilidade é dada, obviamente, pela questão da organicidade intelectual que o Gramsci põe em primeiro lugar. Mas esse confronto tem que se dar em planos muito diversificados, em estratos muito diferentes. Não é uma relação primária, não é uma relação de confronto direto e primária, como também já foi subejamente aqui relacionado antes. Dentro deste tipo de intelectuais que vai debatendo a questão da autonomia, porque o conceito de autonómulos, da autonomia, é essencial para este pensamento, dentro de um sistema mais vasto, há uns mais ligados, estão mais ligados ao Partido Comunista Italiano, outros mais ligados aos movimentos da autonomia operária, aquilo também genericamente se designou para o praísmo, e paralelamente vão emergindo, e era aqui que eu queria chegar, posições de intelectuais muito diversos, ligados a este mundo artístico e cultural. Na literatura, Itálio Calvino, Pia Paulo Pazolini, por exemplo, e na arquitetura. Na arquitetura, ao longo deste período, também se desenvolveram algumas nuvens de produção teórica, nuvens porque eram muito dispersas, muito gasosas, muito vagas. Umas dessas nuvens eram mais milistas, talvez até mesmo de missionárias, advogavam a demissão, por aí sim, por tudo o trabalho. Outras mais envolvidas nesta ideia que o pensamento crítico-autonómico propunha como mais ativo, mais participante. E entre as primeiras, destacarei as atividades dos grupos de neo-vanguarda florentinos, que deram uma expressão muito forte na capital da Toscana. O Arquizum, por exemplo, e o Superstúdio, que criaram as chamadas arquiteturas de papel, eram criadores de imagens poderosas, que questionavam a cada momento as consciências que as punham a pensar em relação às suas condições contemporâneas. Mas, na verdade, não passavam de imagens. Por isso lhes chamaram as arquiteturas de papel. Eram utopias do absurdo, eram críticas, ao mesmo tempo, contundentes do consumismo, dos seus meios de difusão. Lembro-me, por exemplo, do Val do Arno completamente coberto de água. E desse plano horizontal emergiam a cúpula do Duomo, o Campanilha do Joto, o Batistério, uma pontinha da Torre do Palácio do Cal. Os símbolos, não só do poder florentino, mas também os símbolos da modernidade, da Idade Moderna, na arquitetura, que é o início do Renascimento no século XV. Alguém se chamou objetos indiferentes que flutuam suspensos no fluxo da corrente monetária. Isto em relação às primeiras vanguardas, às do período ainda anterior à Primeira Guerra Mundial. Se nós substituirmos corrente monetária por votações da Bolsa, estamos também a poder chamarem estas imagens, estas imagens fortes e potentes, objetos indiferentes que flutuam suspensos no fluxo das cotações da Bolsa. Temos, então, a adequação feita a esta realidade dos anos 60. Mas interessa-me sobre maneira de destacar as segundas, entre as segundas posições, mais, digamos, mais ligadas ao Partido Comunista Italiano da época. E, particularmente, aquela do teórico e arquiteto milanês Aldo Rossi. que, em primeiro lugar, em Veneza, onde elecionou no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, juntou à sua volta, ao seu redor, uma equipa que foi míticamente designada como Tendenza. Por volta de 1966, ano em que escreveu também a sua obra mais de fundo, que se chamava Arquitetura da Cidade. Nesse mesmo ano, Rossi também vai ingressar no Politécnico de Milão, em 1966, está lá até 71, na altura em que é expulso por apoiar a ocupação da escola para os estudantes, foi expulso do Politécnico de Milão, depois vai para a Suíça, dá aulas na ETH de Zurique, até meados da década de 70, depois vai para os Estados Unidos, enfim, para muitos cintos. Mas, se este Aldo Rossi e a sua escola de Veneza e o seu grupo de Veneza eram claramente inspirados na atividade do Partido Comunista Italiano da época, já os de Florença eram mais influenciados pela atividade política e ideológica da facção ou paraísta da esquerda italiana da época. Ambas estas tendências, porém, ou, se quisermos, ambos os tipos de projeto autonómico, porque eram projetos que propunham autonomia também para a própria arquitetura, correspondem a um âmbito de ação política e propagandística, no caso dos Florentinos, no caso do Aldo Rossi, corresponde claramente ao levantamento do problema da cidade e, particularmente, da sua decadência política que começava na altura, que está hoje a atingir o seu auge, e, particularmente, também da reprodução dessa decadência política na sua decadência física, na sua decadência humana, na decadência humana das pessoas que é o... não é decadência humana das pessoas, é uma decadência humana dos grupos de pessoas que se articulam entre si tradicionalmente na cidade. A esquerda moderna vê a cidade pelos olhos moderna, do movimento moderno, moderno no sentido do século XX. O Engels, quando desce, quando entra no Tamisa pela primeira vez em 1834, tem uma descrição na condição da classe operária que é absolutamente de cair para o lado. É uma descrição da Londres industrial, uma descrição dos fluxos de pessoas, das pessoas que se cruzam, cujo único protocolo que conseguem estabelecer entre elas é o lado da rua para onde vão, porque não podem, se mexem todas ao mesmo tempo na rua, as ruas entopem, e não, vários parágrafos que ele vai descrevendo essa sua emoção de jovem alemão que vai pedindo a família visitar Londres, e a última frase desse parágrafo é nenhuma daquelas pessoas que se cruzam aos milhares todos os dias, em todos os momentos nas ruas, consegue saudar o outro com uma coisa tão simples como um olhar, portanto, nem sequer olham para as pessoas, isto são as palavras do Engels. E a esquerda do movimento moderno, inclusivamente particular, aquela que está a desenvolver trabalhos no âmbito da construção das novas cidades, da construção das cidades de raiz, para alguns países do que nós hoje chamamos o sul, global, mas também para as cidades arrasadas da Segunda Guerra Mundial, são pessoas ainda voltadas a uma ideia, a uma necessidade moderna, higienista, de salubrizar a cidade. Tantas dessas utopias anti-urbanas fundam-se na ideia de criação de uma entidade que está fora da cidade. A cidade é a unidade natural por excelência. Quem diz é o clube Ledi Strauss, mesmo os textos trópicos dizem isso, a cidade é a unidade natural. A primeira vez que surge uma alternativa utópica à cidade é nas noções de Roma. Mesmo nas mitologias bíblicas, a Babilónia opõe-se Jerusalém. Nós, a má cidade opomos sempre uma boa cidade. A cidade é um projeto que nós construímos. Não há alternativa à cidade, a não ser a partir das alternativas anti-urbanas da noção industrial. E esse acompanhamento vem sendo trazido pelo movimento moderno e na pós-modernidade. Em meu entender, as vozes mais credíveis que se elevam em prol da defesa da cidade e daquilo que ela tem de melhor e que é inútil lançar fora juntamente com a crítica ao movimento moderno, entre essas vozes há o tal do Rossi de uma forma muito mais clara, esparecida. e o que é que significava para Rossi a possibilidade de autonomia? Ocorria como uma possibilidade de teoria, sim, mas era uma teoria da reconstrução, não só da cidade em si, mas dos seus significados político, social e cultural. e particularmente dos significados políticos, sociais e culturais daquilo que ele chamava os fenómenos urbanos, que era que estavam essa classificação estava definitivamente divorciada do determinismo, do desenvolvimento tecnológico. A questão da intervenção na cidade tinha-se transformado a partir de um movimento moderno e ainda hoje se mantém como uma técnica, não como uma questão social, mas como uma técnica de intervenção na cidade. Ainda hoje nós usamos a urbanística claramente como uma técnica, aquilo que está bem e aquilo que está mal. Só aquilo que está bem e aquilo que está mal em função de uma organização social que ninguém, nenhum de nós, sabe adolear qual é, nem sabe já mais dizer qual é nem qual vai ser. E não se pode olhar para uma cidade senão como um projeto daquilo que nós queremos. Portanto, contra esta mistificação tem cinco minutos. Então, vou ter que abreviar muito finalmente. Há hoje uma ideia de mistificação da utopia metropolitana, novamente. Ou seja, mesmo as neovanguardas, é fácil ouvir falar. Eu costumo dizer que não há nenhuma conferência, muitas das conferências onde eu vou, a grande maioria das conferências onde eu vou começam assim. Hoje em dia, mais de metade da população mundial vive em cidades. É mentira. É mentira. Mais de metade da população mundial tem acesso à cultura urbana, mas não vive em cidades. Se vivesse, era outra coisa. E, portanto, mais de metade da população mundial vive em cidades, que eu tenho a certeza que qualquer um de nós aqui já ouviu alguém iniciar uma conferência assim, não significa que as pessoas, que os 60% de pessoas que neste momento é considerado de origem cultural urbana, vivam naquilo que nós designamos tradicionalmente por uma cidade. Ou naquilo que estas teorias que Rossi trouxe, explicando-nos o que era, como funcionava politicamente uma cidade, criam como ambiente de vida em comum, como protocolos de vivência em comum, como possibilidades de não termos o único protocolo de andar de um lado e os outros virem para o outro, como nos contava o Engels quando chega a Londres. Há dois tipos de subúrbio. Frequentemente a esquerda esquece que há dois tipos de subúrbio. Há o subúrbio de emergência, criado por aqueles que não têm acesso à cidade e que querem ter acesso à cidade e que construem as suas cidades à porta das cidades. Esse, chamemos-lhe assim, para ser um pouco manicaísta, é o subúrbio bom. Depois, há o subúrbio mau. Há o subúrbio de raiz anglo-saxónica. Aquele subúrbio que a burguesia industrial inglesa vai produzir, imitando a aristocracia arcádica do século XVII e vai construir as suas vivendas, as suas casas, os seus palácios em subúrbios produzidos à margem da cidade porque a cidade é insalubre, porque os pobres, os operários, como não havia as facilidades de transporte que há hoje, já tinham ocupado a cidade. Eles têm de fugir dela. E esse subúrbio é hoje hegemónico. Não é só hegemónico do ponto de vista do mercado imobiliário, mas é hegemónico na nossa cabeça. Nós todos ambicionamos ter uma casinha nesse subúrbio. Esse subúrbio é produzido nos Estados Unidos da América a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, por fundos diretos do Governo Federal, apoiados por fundos do Estado, fundos sacados à possibilidade de multiplização dos transportes coletivos, por a American Veterans Foundation e por muitas outras instituições que, juntamente com esta produção de loteamentos enormes no Midwest e em todos os subúrbios das cidades americanas, vai também criar redes enormes de autostradas para poder desenvolver a indústria automóvel, como todos sabemos. E é esse mito que nós hoje temos ainda, esquerda ou direita, na cabeça. E, portanto, a questão da luta pela cidade é hoje emanente. Eu acho que é também, devia ser, não só a luta pela cidade, não é só a luta pelo direito à cidade, é a luta pela manutenção da dimensão política e vivencial das cidades. Essa luta deve ser também o apanagem da esquerda. E deve ser uma luta local, deve ser uma luta local, deve ser uma luta que é feita nos municípios, não é uma luta das nações, não é uma luta dos estados, é uma luta de cada um dos municípios, no nosso próprio município, nós devemos procurar por isso. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. Obrigado.